Música Estamos de volta com o Líder Piauí, se você tem sugestões pra gente, mande o seu e-mail liderpiauí.com.br Olha, hoje, domingo, logo mais à noite, vai acontecer em Teresina, no Atlantic City, o super show do padre Fábio de Melo. A equipe do Líder Piauí estará marcando presença e fará a cobertura completa desse super show e vai trazer todos os detalhes pra você no próximo domingo, portanto, não perca. Próximo domingo, a cobertura completa do super show do padre Fábio de Melo, que vai acontecer hoje à noite, aqui em Teresina. A partir de agora, você é o meu convidado pra conhecer a história de vida de um dos maiores ícones da cultura no Piauí. Maestro Aurélio Melo nos recebeu essa semana e contou um pouco mais sobre toda a sua trajetória de vida, a sua chegada em Teresina e a sua ida pro Rio de Janeiro, o retorno e que se tornou uma grande referência no nosso estado. Acompanhe. Ele é músico, compositor, arranjador e regente. Uma história de sucesso que teve início na década de 70 na banda estudantil do Colégio Álvaro Ferreira, no bairro Pissarra. E toda essa trajetória hoje tem tornado uma grande referência musical, não só no Piauí, mas no Brasil. Nós temos uma honra de receber aqui no Líder Piauí, nada mais nada menos do que Maestro Aurélio Melo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer é todo meu. Espero que nessa conversa, né, contribuir um pouco com essas informações de música para aquelas pessoas, aqueles alunos que pretendem ingressar nessa carreira de músico, que é uma coisa muito bonita, trabalham muito com emoção. Eu posso falar um pouco dessa experiência que eu adquiri nesses anos de trabalho. Antes da gente entrar propriamente na tua carreira profissional, você nasce em Oeiras, como é que se dá essa saída de Oeiras? Não houve relação da música ou houve relação da música, porque em Oeiras as pessoas geralmente têm na veia o amor pela música, né? Essa é uma história muito interessante. Eu nasci realmente em Oeiras, mas minha permanência lá foi muito pouca, né? É como minha mãe fala, nasci, na semana seguinte já tivemos que sair de lá. E é uma história engraçada que eu conto, o povo de Oeiras gosta muito, porque eu não tenho nem avô, nem tio, ninguém na família... Músico. Músico, né? E o Oeiras tem essa tradição de músico e também dizem que de louco, né? Ou é músico ou é louco. É, talvez eu tenha um pouco do doido, né? Porque eu acho que pra você ser músico, você tem que ser um pouquinho louco também, né? O fato é que eu nasci em Oeiras e hoje eu sou, tenho com muita honra essa profissão, músico, músico da família, que veio lá de Oeiras. Em momento algum você pensou em seguir a carreira de música. Você vem pra Teresina logo em seguida, até os 16 anos você não chegou a pensar em música, mas daí surge uma oportunidade no colégio Álvaro Ferreira, que é pra montar a banda estudantil. Foi assim? Exatamente, realmente eu não tive, como eu falei, ninguém na família que tocasse algum instrumento. E eu era que um aluno, um aluno normal, digamos assim, na escola, cumpria todos os meus deveres numa boa, assim, quando pintou um projeto de banda de música, na época o secretário de educação, o Alferrais. E eu vi aquilo, achei muito bonito e entrei. Era banda da prefeitura? Não, banda estudantil, do colégio. Eu entrei e olha, foi muito rápido, com o ano eu já estava escrevendo, eu senti, assim, uma aproximação muito grande. E com pouco tempo eu já estava saindo do colégio Álvaro Ferreira, terminando o ginásio e realmente assumi o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi com música, foi já ingressando na banda profissional da prefeitura, a banda de 6 de agosto. Isso com quantos anos, maestro? Era na época, acho que, não, ainda, há uns 22 anos. Eu resolvi estudar aqui mesmo. Então, quando eu estava no coral da universidade, eu estava estudando muito música vocal. E uma maneira de estudar, para mim, é fazendo. Fazendo. E aí foi onde eu publiquei um livro de arranjos corais. E já nessa época, os arranjos corais, muito baseados nas danças, nos ritmos daqui do Piauí, regionais. E a universidade publicou. Fiquei muito satisfeito um dia, quando eu vi esse livro na Universidade de Brasília, sendo estudado pelo departamento de música lá. Achei aquilo uma maravilha. Eu queria parabenizá-lo pela sua história de vida, por ser uma referência, querendo ou não, na nossa música, como o maestro, o Aurelio Melo, que realmente fez, faz e que fará parte de toda a história de vida, não só de Teresina, mas como uma grande marca do Piauí. E eu queria que o senhor encerrasse dizendo, o senhor tem algum lema de vida que lhe move todos os dias, quando acorda, quando o senhor, de repente, vem para seguir o seu ofício, aquilo que é o que vai lhe servir como combustível? Olha, eu acho, eu fico muito satisfeito quando eu recebo esse tipo de homenagem, assim. Agora mesmo, um colégio veio pedindo pra mim no colégio, desfile de 7 de setembro, que o nome da banda é a banda Aurelio Melo. Então eu acho que eu tenho que fazer muito mais ainda, porque o que eu faço é muito pouco. Significa apenas aquela coisa de você gostar da sua cidade, de você escolher a música como profissão, amar a sua profissão. E foi justamente com isso que eu fui dando essa cara, que as pessoas hoje acham que é uma contribuição muito grande. Eu acho ainda que é pequena, eu tenho que fazer mais. Então o meu lema é esse, é que eu fiz, é pouco, eu tenho que fazer mais ainda. Eu tenho muita coisa ainda pra inventar e eu quero ter saúde pra fazer, porque o que a gente tá fazendo, a cidade merece, o estado merece, o Piauí, o povo do Piauí merece. Mas eu acho que ainda é muito povo, nós estamos engateando ainda na história musical. E a orquestra é uma referência, o grupo ensaio vocal é uma referência, o Candeia foi. Mas tem outras pessoas também na cidade que também são referências que vêm dando a contribuição. E que eu acho que a soma disso, desses músicos que também resolveram ficar aqui, o Zé Rodrigues é um, o Geraldo Brito é outro, Os professores que hoje estão na universidade, a soma disso vai dar uma qualidade de vida pro nosso povo, através da música, certo? Essa qualidade que o povo merece, que é um equilíbrio emocional, que todo mundo merece, que é um patrimônio da humanidade, a música que Deus deixou. A música que o povo merece, que é um patrimônio da humanidade, Olha, daqui a pouco no Líder Piauí você vai entender como montar o seu negócio. Se você tem dúvidas de como montar um empreendimento, não perca ainda hoje no Líder Piauí, o nosso programa que conta com o apoio do Sebrae. Veja esse recado. Um dia o destino me pregou uma peça, eu precisava mudar minha vida pra cuidar da minha saúde. Pra mim, aquela era uma notícia amarga, mas eu fui à luta e ela ganhou outro sabor. Tá quente. Bonzão, hein, mãe? Isso dá bem, venendo o bolo. Oi, Dora. Oi. Ó, dona Lola, tô fazendo bolo pra fora. Se a senhora precisar, é só encomendar. Dora, é pra uma festa do bairro. Dora, é pros 15 anos da minha filha. Dora, é pra um casamento muito grande. Pô, seu honesto, eu até queria, mas eu não tô dando conta. Eu não tenho ajudante, nem nota fiscal, não vai dar desculpa. Mãe. Eu sei, meu filho, a gente precisava desse dinheiro. Não, mãe. Daqui é o lugar que eu acho que pode ajudar a gente a formalizar. Formalizada, você pode emitir nota, TCNPJ, direito à aposentadoria. Isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês. Você vai poder até contratar seu ajudante. Contratar? Não sobra dinheiro pra isso? E se você criar um produto mais barato? Você vai vender mais e vai ter mais resultado. É. Seu pré me deu uma ideia e eu criei o Bem Casado da Dora, com direito a site e tudo. Mãe, o site tá lotado. São 4 mil bem casados em 4 dias. Mãe, querem a senhora no Prêmio de Empreendedora do Ano. Esse prêmio é o fruto de um doce sonho. Hoje eu sou uma microempreendedora individual, com muito orgulho. No próximo bloco, você não pode perder no quadro Café Literário, a trajetória de sucesso do escritor Salgado Maranhão. Ainda no quadro Líder de Ronda, um super passeio a bordo de uma máquina ronda. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma